Música Olá, no período das férias aumentam as visitas a cidades históricas e a monumentos do país. Quem tem a tarefa de fiscalizar, restaurar e preservar todo esse patrimônio cultural é o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Brasil já tem mais de 80 cidades e núcleos históricos tombados, uma forma de preservar a memória para gerações futuras. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Miguel Souza, coordenador de proteção e conservação de bens imóveis do IFAM. Tudo bem, Miguel? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo vosso convite e por poder esclarecer as vossas dúvidas e os vossos termos. Bem, Miguel, o Brasil é um país diverso culturalmente, né? Nós cuidamos bem desse patrimônio cultural. Quando eu digo nós, eu me refiro à nossa população e também à governo. A gente cuida bem desse patrimônio que a gente tem? Na generalidade, o Brasil cuida bem do seu patrimônio. A questão muitas vezes coloca-se em que momento é que se começa a cuidar bem desse patrimônio. Existe alguma dificuldade de, sem qualquer ação inicial, sem qualquer motivação, muitas vezes por parte das instâncias públicas, da população por si só desenvolverá ações de preservação do patrimônio. A partir do momento em que se iniciam, por exemplo, ações de educação patrimonial, que têm regularmente uma grande adesão por parte da população, e aí sim conseguimos ações de convergência, inclusive o reconhecimento popular dos valores coletivos, da memória coletiva da sociedade brasileira. E nessas circunstâncias, de facto, toda a população participa na preservação do patrimônio. Como é que é o trabalho do IPHAN hoje? O IPHAN hoje, de acordo com a sua própria missão, que é de reconhecimento, salvaguarda e preservação do patrimônio identificado e reconhecido como de valor nacional, ele, neste momento, para além de continuar com as suas ações de reconhecimento, de identificação de valores que presidem ao reconhecimento desses valores culturais, tem uma grande área de preservação, que faz parte da sua própria missão, que é garantir a salvaguarda desses bens previamente reconhecidos e identificados, e uma outra grande área de fomento, que é a articulação com municípios e com estados, no sentido de ações de preservação de todo o patrimônio. Paralelamente a isso, desenvolve ações extremamente importantes no campo da educação patrimonial, no sentido de envolver várias instâncias, quer municipais, quer estaduais, mas, sobretudo, a população nessa construção, nessa consciência coletiva da necessidade da preservação do patrimônio. Bom, preservar, restaurar, tudo isso tem um custo, não é? Qual é o orçamento que o IPHAN tem para realizar esse trabalho? Diretamente o IPHAN tem um orçamento que varia de ano para ano, mas que anda entre os 30 e os 40 milhões de reais dedicados à preservação. É, esporadicamente, através de programas como foi o Monumenta e outros programas que vão surgindo isoladamente e orientados para ações extremamente concretas e extremamente específicas de preservação, grosso modo tem-se mantido durante estes últimos anos esse patamar entre 30 e 40 milhões de reais para ações de preservação. O orçamento do IPHAN é um pouco maior, para além das ações administrativas, tem um outro conjunto de ações dedicadas, precisamente, à educação patrimonial, ao fomento, e às ações de fiscalização e vigilância do patrimônio, que é essa que nos garante, no fundo, o suporte logístico para definirmos quais são as ações de preservação. Bom, em que estágio está o PAC Cidades Históricas? O PAC foi anunciado publicamente, por isso ele faz parte das grandes prioridades do Governo Federal no âmbito de todos os outros PACs, por isso de todos os outros programas de aceleração do crescimento, e foi reconhecido pelo Governo Federal a importância do património como uma das ações fundamentais de sustentabilidade social da sociedade brasileira. E, nesse sentido, foi criado um programa próprio do PAC para as cidades históricas. Ele está desenhado, do ponto de vista do programa, está na fase de seleção das cidades que vão fazer parte, e, brevemente, a Presidência da República irá anunciar quais são, de facto, as cidades que vão entrar numa primeira fase, havendo, desde já, um trabalho iniciado, no sentido de selecionar as cidades que vão entrar nas fases seguintes. Nesta primeira fase já é reconhecido que grande parte daquelas que estão inscritas na lista do património da humanidade irão fazer parte desta primeira fase do PAC. Bem, Miguel, a gente escuta muito, ah, tal cidade é patrimônio cultural da humanidade, né? Qual é a diferença de patrimônio cultural da humanidade, esse título, e o tombamento? Tem diferença? Não tem diferença. Por exemplo, Brasília foi uma cidade que foi inscrita na lista do património cultural da humanidade, que é um reconhecimento da Unesco através do seu comitê que reúne os representantes de todos os países que fazem parte da Unesco, e, curiosamente, o tombamento, que é o reconhecimento da União, aconteceu depois da inscrição do património mundial. E, muitas vezes, não está vinculado uma coisa à outra. Agora, o reconhecimento do património da humanidade, que, no fundo, é uma inscrição numa lista da Unesco, ela subentende apenas esse reconhecimento. Ou seja, toda a humanidade reconhece o valor daquela cidade, daquele sítio histórico, ou de uma peça artística, para a criação da humanidade. Ou seja, ele representa, digamos, os valores da criação humana. O tombamento nacional, não. Esse tem uma intenção distinta. Esse é uma ação de reconhecimento nacional. Local, nacional, de organização. Nacional. Os níveis do tombamento, eles são diversos. Há tombamentos municipais, regionais e federais. E tem, exatamente, esse nível de representação. Ou seja, o tombamento é, à partida, o reconhecimento do valor nesses diversos níveis e instâncias. O tombamento federal, no fundo, é o reconhecimento do valor daquele elemento, seja ele uma peça artística, uma cidade ou um imóvel, para a construção da memória coletiva da sociedade brasileira. Bom, no caso do patrimônio cultural da humanidade, né? Esse título, ele é permanente? Ou, por exemplo, se a cidade não cumprir direitinho determinadas exigências, pode perder esse título? Pode. Pode. De facto, é um, digamos, ele está inscrito numa lista sob determinadas condições. Há um conjunto de valores que são reconhecidos na fase de inscrição na lista e há um acompanhamento, através dos técnicos especializados da Unesco, os seus consultores, que visitam regularmente esses locais ou essas peças que foram reconhecidas e, a partir dos seus relatórios, é renovada a inscrição de 4 em 4 anos. Ou seja, esse acompanhamento também, que é expresso através de relatórios, determina aquilo que deve ser feito no sentido de manter a cidade ou o objeto nessa lista da Unesco. Bom, vamos falar agora um pouquinho de tombamento, né? Que cabe mais, que é uma coisa nacional, como você acabou de explicar, né? Quais são os critérios para a gente tombar um casarão, tombar uma cidade, né? Quais são os critérios, as exigências? Quem é que se encaixa? O tombamento, em primeiro lugar, ele pode ser solicitado por qualquer cidadão brasileiro. Essa é uma das características fundamentais do tombamento. E as regras, digamos, que ditam a forma como é construído o processo de tombamento foi feito em 1937, a partir do Decreto-Lei nº 25, e aí estabelece um conjunto de parâmetros e critérios que determinam o tombamento. O tombamento, no fundo, o que é? É um reconhecimento do valor cultural daquele objeto. Ele pode ser inscrito em um ou em todos os livros do tombo que existem no IFAM, e esses livros do tombo representam diversos valores culturais dos objetos, que podem ser obras de arte, podem ser edifícios ou podem ser cidades. Existe o livro do tombo histórico, que reconhece o valor histórico desses elementos. Existe o livro do tombo de belas artes, que reconhece o valor artístico de determinados elementos culturais, determinados bens culturais, no fundo. E existe o livro do tombo arqueológico e paisagístico, que reconhece valores ligados à arqueologia ou os valores de paisagem inerentes a cada um desses objetos. De modo, como é que se chega, digamos, à determinação do valor do tombamento? É um processo de instrução que requer um conjunto de estudos no sentido de determinar se é pertinente ou não reconhecer o valor cultural para a sociedade brasileira. No caso do tombamento federal, aquilo que é importante determinar é se aquele objeto, aquele bem, reúne um conjunto de características importantes para a construção da memória da sociedade brasileira. Dos seus valores históricos, dos seus valores artísticos, no fundo, da sua criação ao longo do tempo. Então, por causa de tudo isso, eu imagino que é um processo demorado, não é? É um processo que pode ser demorado. Digamos, não é leviana a forma como são determinados esses valores. Porque, no fundo, são esses valores que vão balizar a atuação do IFAN no dia seguinte ao tombamento. Qual é o papel do IFAN depois de tombar? É garantir, precisamente, a preservação desses valores que foram reconhecidos no tombamento. Daí a importância de ter um processo bem instruído e estudos técnicos extremamente bem elaborados, no sentido de que esses valores sejam inequívocos do ponto de vista do reconhecimento, não só do IFAN, mas de toda a sociedade. Ou seja, que não haja limites, digamos, a critérios de nível subjetivo. Obviamente que existe a subjetividade em qualquer leitura de valores culturais, mas aquilo que se tenta minimizar, ou aquilo que se pretende construir, no fundo, é um reconhecimento nacional desse valor. Existe algum tipo de incentivo para o proprietário de um bem tombado? Existem, digamos, incentivos que não são diretos. Por exemplo, a Lei Rouanet é um dos incentivos para todos os proprietários dos bens tombados. Ele pode fazer acordos com patrocinadores no sentido de construir ações de preservação e conservação dos seus próprios imóveis e, no fundo, quem vai beneficiar são os próprios patrocinadores a partir das regras da Lei Rouanet. Existe também um incentivo particular que o próprio proprietário pode deduzir nos seus impostos uma determinada porcentagem em função do conjunto de investimentos que possa fazer no seu imóvel. Esse bem tombado, ele pode ser vendido, ele pode ser alugado, o proprietário tem essa liberdade ou não? Tem que ser exclusivamente conservado para fins culturais? Não. O tombamento não restringe a propriedade. Agora, queria uma condicionante do ponto de vista da sua transação. O IFAN deve ser informado previamente de que vai ser feita a transação do imóvel. E o próprio Decreto-Lei 25 de 1937 determina que o próprio IFAN possa exercer o direito de preferência nessa possível transação, de modo que a regra determina que, pelo menos, o IFAN seja informado de que o imóvel vai ser vendido. Agora, não existe, do ponto de vista do constrangimento do direito de propriedade, qualquer restrição por parte do IFAN. Ou seja, há uma restrição do ponto de vista dos valores. Isso sim, não é qualquer uso que pode ser instalado em qualquer imóvel e não é qualquer intervenção que pode ser feita em qualquer imóvel. Existem regras que estão determinadas, quer nas portarias que regulam as intervenções no patrimônio tombado, que eram os valores próprios do tombamento, que esses sim devem ser preservados, no sentido até de permanecer como valores passíveis de se constituir como tombamento. O tombamento é a única forma que a gente tem de preservar nossos monumentos, nossos casarões? Não, nós podemos fazer qualquer ação de preservação independente do tombamento. Inclusive, existem uma série de experiências feitas em parcerias entre o IFAN e municípios em operações sobre bens tombados e bens não tombados. Ou seja, a preservação do património não obriga necessariamente a essa ata administrativa de reconhecimento pelo tombamento. Agora, o tombamento traz sim a obrigação de se fazer a preservação. É um pouco o inverso, não é? Ou seja, a partir do momento em que a sociedade brasileira se reconhece a partir dos seus órgãos de governo o valor cultural dos seus bens, é essa uma das suas obrigações, manter a salvaguarda dos bens. Bom, você falou em sociedade brasileira participar nesse processo de preservação. Então, qual deve ser o nosso papel, a gente como turista, como visitante, de que forma que a gente deve agir para ajudar o IFAN nesse trabalho de preservação do nosso patrimônio que é tão rico? O visitante, ele ocupa um papel importantíssimo, digamos, na valorização do patrimônio. No fundo, qual é a ideia do tombamento? Qual é a ideia do reconhecimento do valor cultural de um bem? É para que se possa oferecer a toda a sociedade o seu usufruto. Quando ele é usado e usufruído e, sobretudo, fruído pelos habitantes das cidades, pelos seus visitantes e pelos turistas estrangeiros, aí está-se a cumprir a missão do IFAN. No fundo, quem é essa? A responsabilidade do IFAN, a responsabilidade última do IFAN é garantir, precisamente, esse usufruto por parte, digamos, da sociedade, digamos, entendida do ponto de vista mais alargado. Sejam eles os habitantes, os proprietários, mas também os seus visitantes. Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado pelo vosso convite. Outras informações na página do IFAN. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.